E aí, pupitos! Bastante sovaco, mais potente tupino Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal E hoje a gente vai ver as pessoas super criativas Que estão em outro nível Não no nosso, que a gente só vê Netflix e come Nutella Então bora lá, não esqueçam de curtir e de se inscrever no canal Pra gente chegar nos 6 milhões Começamos com esse artista de rua Que ele não tinha nada pra fazer Ele pensou, vou pegar esse muro aí todo sujo E vou fazer um periquito Ou um pássaro, né? Não sei Eu não sou boa, é uma pomba rola? Eu não sei! Aí, cara, ele faz tipo pra ser 3D, tá ligado? Tipo, ele botou os olhinhos ali Me botou o pé, né? Porque se não tivesse isso, ia ser bem estranho Eu fico pensando, cara, isso deve demorar tipo um mês Sério, mas sei lá, ele tá com a mesma roupa Ou ele usa a mesma roupa ou realmente ele é rápido Nossa, ele botou até as patas ali embaixo, olha que louco Pra realmente a pessoa tá ali de madrugada Achou que tá louca E viu um periquito, uma pomba, sei lá o que é isso Um passarinho Aí ela vai se assustar, ó Isso é pra assustar as pessoas na rua Eu ia ter um derrame Imagina um pássaro desse tamanho na rua Esse tá desenhando algo muito doido Que você tá olhando, tá pensando assim Que porra é essa? Mas na verdade ele tá fazendo uma banheira Olha que demais A pessoa esqueceu de tomar banho quando tá na rua? Não tem problema Você toma banho ali na rua mesmo O que que eu falei? Eu falei, esse eu ia tomar banho em casa Aí vai ter uma banha na rua Nossa, eu tô doida Olha que massa, gente Realmente parece que a pessoa tá dentro da banheira Vai dizer Esse aqui é mais estiloso A pessoa tá cagando no caso, meu Deus Um vaso gigante, não é mesmo? Aí você tá com raiva da vida Você tá pensando Nossa, eu quero ser pintor mesmo A vida é um saco Olha isso Tacou no pó E transformou em algo lindo Hã? Taca pó na sua cara Pra tu ver o que acontece Nossa, eu adoro essas pinturas Tipo, é um cabo Aí tá tipo só girando ali E transformando em algo holográfico Vai dizer que isso não parece muito 3D Você compraria? Eu compraria 3 Se eu tiver dinheiro Não tem no caso Eu só vou ver Ah, ele vai ensinar a fazer uma lua Gente, eu tenho muita dificuldade pra fazer a lua Quando tento desenhar Fico com raiva Aí eu não desenho mais Aí ele botou um prato Aí começou a pintar ali Passou a buchinha De passar na cara Ih, acho que não virou uma lua não, gente Tá, botou mato Ah, é a terra Caraca, ficou perfeito Imagina tu fazer esse trabalho De geografia Meu Deus A professora te passa de ano? Nossa Meu, perfeito Caraca Que isso? Vai explodir o quê? Ai, gente Ai, isso dá agonia Isso parece que vai explodir Não, negócio na nossa cara É pra ser artístico? Meu Deus Quantos balão tem Ah, é gelo Por isso que não explodiu Óbvio, né? Se não ia explodir na sua cara Vai quebrar Ai, meu filho Quebrou tudo mesmo É a pessoa que gosta de quebrar as coisas na vida Esse aí é uma receita com chocolate Ou algo muito estranho Que fica duro Porque eu não tô entendendo o que ela tá fazendo Ela tá botando uma bombinha Acho que tá com pressão Tá esquisito Tá vendo, gente? Botou chocolate Já tô comendo Não importa o que é Botou um palito Caraca, o picolé é gigante Isso aí é bom quando você tá entediado Você pega abóbora de casa E começa a fazer uns desenhos Né? Você vai só demorar a vida inteira Mas isso relaxa, gente Olha só que lindo que tá ficando Não, tá ficando horrível Deixei pro final pra ver o que vai acontecer Tá parecendo uma escama de peixe Pegou os pauzinhos Colou um do lado do outro Parece bambu Aí fez vários pauzinhos Aí colou no outro pauzinho Botou mais pauzinho Aí virou uma casinha Juntou com o outro lado Juntou as tampinhas da garrafa E colocou mais pauzinhos Que isso, gente? Tá ficando... Que isso é trabalho da escola? Meu Deus, que que é isso? Vai virar... Uh, rapaz! Ô, mãe... Pra quê? Né? Pra que que nós faz isso? Só pra fazer... Isso é muito satisfatório Olha ali... Olha isso Eu não sei se é de comer, gente Mas podia ser Podia ser um brigadeiro Daí você joga essa... Esse negócio que fica... Eu esqueci o nome Que é tipo tie-dye Só que não Não sei por quê Não me pergunta Por que que o cara tá fazendo isso Mas ele fez uma bolha Aí ele tá botando fumaça Que louco, rapaz! Aí tá virando várias bolhas Ele botou detergente na boca Não sei, eu estou muito confusa Você também está? Se você tá bugado, curte o vídeo Gente, que isso? Quantas bolhas? Estourou Parabéns Ficou bem de louco Arte no lápis Isso é só para pessoas muito, muito talentosas e criativas Vamos ver o que ele vai transformar Tá lixando ali Já faz logo Eu tô agoniada Já quero... Uh, rapaz! Cara, como fica os detalhezinhos super micro É uma câmera do Instagram inteira? Sério? Isso é possível? E aí depois a gente não desenha mais com o lápis? O que a gente faz com o lápis? Enfia aonde? Nossa, olha isso! A pessoa tá em câmera lenta Não, é uma cama elástica Pulando do nada Gente, isso é muito radical Esse aí, olha Ele pulou, olha que doido Aí ele mergulhou Aí como é que ele sai do outro lado? Ai, porque são duas pessoas Óbvio, quiseram nos bugar Aí o guri jogou ping pong Acertou ali o negócio Ele ficou Meu Deus, velho Como eu sou bom Aí ele tirou ali Olha a cara dele Caraca, eu sou muito bom Tipo Mas gente, tudo bem Que é legal Uma nutrina Pra tanta emoção, né? Você tá com dor nas costas Faz o que esse cara tá fazendo Olha aí, ó Só dobrar os braços desse jeito Estilo exorcista Pera que não acabou Tem mais Aí, ó Pronto Dor? Nossa, não vai ter mais, meu filho Gente do céu Misericórdia Agora? Agora baixou o capeta Meu Deus Caramba Tô chocada Silêncio agora Porque isso É um trabalho Que pessoas com muita paciência Pessoas, hein? Que não é meu caso Fazem Eles colocam pedras Que eles catam no rio Enquanto eles estão cagando Como vocês podem ver Ele tá ali agachado na água Aí ele fica botando Pedra sobre pedra Nossa, essa aí Tu não vai equilibrar, meu filho Porque se tu equilibrar Essa pedra aí Eu vou tirar meu chapéu Que no caso Eu tô sem chapéu Mas tudo bem Vai equilibrar Caraca, ele ainda botou Uma em cima ali Só pra equilibrar mesmo Ei, não vale segurar Ele tá segurando Tira as mãos Tira as mãos E passou cola super bonder Não creio Não acredito Tô passando mal Olha isso Pra tu chegar na praia Com o teu amigo Chegando Olha só, gente Que isso? E vai entrando no mar Aí você tá na praia Você começa a massagear a areia Para fazer o que? Uma arte Uma arte genial Que todos Quando passarem na praia Vão ver Que merda é essa Olha o trabalho Que o cara fez E não fez nada Olha essa menina Eu não entendi Por que que tá botando ela Não sei se ela é famosa Aí tirou a boca dela E pegou um papel E ele falou Abra cadabra Xina baraba Não sei, gente Aí ele Botou em cima da cara ali Ah, ele vai botar a boca Que está faltando Eu não sei por que Que tá filmando o nariz Ai, que lindo, amigo Nossa, que artista Gente, eu tô bugando O que que ele quer fazer agora? Tô curiosa? Uou Parabéns Eu não tô entendendo nada Acabou? Oh Nossa Que bosta Perdi o tempo da minha vida Eu sei, eu tô bem Arte no cabelo Pegou ali o garotinho E começou a pintar O cabelo dele Virou loiro Legal Até aí, beleza Começou a tatuar Tatuar não, né? Pintar Aí Meu Deus do céu Precisou vários Precisou Chamou os amigos Tudo pra pintar Pra deixar Ah, eu tô sim Que da hora Você faria isso? Eu achei que ficou irado Eu gostei Será que sai no banho? Tipo, será que ele vai derretendo? Você não precisa apenas comer óleo Você pode fazer arte com óleo? Yeah, baby Você pega Em vez de comer Você vai riscando E tá fazendo o que? Jesus? Não entendi quem são Ah, eu esqueci o nome dos caras É famoso Mas eu esqueci Foi mal Isso eu acho incrível Que é arte com algodão doce Eu não sei se eu ia conseguir fazer arte Porque eu ia querer comer tudo Mas o cara tá fazendo o que? Uma rosa É uma rosa? Ai, que fofo Gente, tá ficando incrível Nossa, eu acho que eu ia ficar com pena De comer isso Sério Você já pensou em fazer arte no pão? Olha aí, ó Essa pessoa pegou o ferro da casa Começou a queimar E começou a fazer arte no pão, gente Isso é muito criativo Agora eu quero ver Jesus no pão, gente Não dá pra comer, né? Ficou lindo Nossa, ficou perfeito Tá ali o açúcar Pegou E começou a tacar ali na mesa O açúcar Ou sal, sei lá E fez arte Faz meu rosto com açúcar também Você me lamberia? Nossa, amiga Ficou pesado Gente, que susto Olha só Quando eu vi essa panela E o cara queimando o cabelo Eu pensei Meu Deus, tá queimando o cabelo da mulher Mas é só um quadro Né? A moça tá viva Graças a Deus Tá tudo bem Quer deixar o seu teclado irado? Olha isso A pessoa fez com resina E colocou Será que funciona o teclado? Mas aí como é que você vai saber qual é os números? Mas ficou perfeito Olha que demais A pessoa vai fazer, gente Uma praia Tipo, pra ser super realista Ela botou areia do mar mesmo Que ela catou Aí ela começou a botar um monte de tinta E essas coisas acrílicas que eu não sei falar E botou até espuminha, gente Olha que doido Nossa, tá muito perfeito Ah, você tá na praia, amigo Quer causar no TikTok ele aí? Eu não sei por que ele tá fazendo isso Não entendi qual é a moral Sendo que é ele mesmo Qual é a moral? Ou Ai, por causa que daí fica duas cenas diferentes Como se ele estivesse voando Entendi Ai, moça Que isso? Qual o problema com a língua dela? Não é língua, gente É um desenho Moça Moça não faz isso Ela vai ensinar pra nós Legal Daí é bom que a gente vai aprender A assustar o Zô também Não, ela tá fazendo outra maquiagem Miga, que horror Que traumatizante, miga Nossa, você não é de Deus, não? Nossa senhora, cara Você é muito Halloween Ó, uma cenoura Vamos fazer arte na cenoura? Por que não? E pega os maçãs podres Cola ali Sei lá o que é isso Parece uma fruta muito estranha Aí corta tudo Gente, o que vai transformar isso? Não sei Não tá nem dando a vontade de comer A gente vai cozinhar depois disso? Não sei O que isso vai virar? Agora Ah, tá ficando bonitinho Um patinho Sei lá, não é um patinho Isso é um passarinho Tá muito fofinho Ó, incrível Depois vai estragar Vai mofar Ou você pode cozinhar e comer Quer fazer uma arte com o seu ovo? Você pega a casca do ovo Daí você joga meleca dentro Vômito Você põe ali o líquido azul Joga ali E transforma no quê? Não entendi Pega mais creme Taca ali Uh, tem até uma cachoeira Gente, esse aqui é o maior nível de criatividade Isso eu acho muito irado Que é desenho super realista Ele tá desenhando uma Coca-Cola E daí ele tá de boas, né? Tipo, tá ali só fazendo desenho e tal Mas você não espera o que vai acontecer Porque vai parecer que essa Coca-Cola vai sair do papel Você não tá acreditando em mim, nem eu Porque eu não vi o final Mas imagina o que vai acontecer Olha isso Como... Gente, já parece que o papel tá amassado Vai dizer É só efeito de desenho Para, moço Não recorta o negócio É mais amelo, né? Aquilo que eu tinha falado pra vocês é... Esse foi o vídeo de hoje Com pessoas muito criativas Querem ver mais vídeos meus Cliquei aqui, eu aqui Um beijo na bunda O nome do Sobeco E até o próximo vídeo Fui!